E aí galerinha abençoada, tudo bom com vocês? Firme e forte, muito obrigado pela sua audiência Estamos aqui para mais um vídeo Logo depois da vinheta, vem novidade para você Que tal a gente compor uma canção? Você que sonha em passar essas ideias geniais, interessantes para um papel Ou então eternizar isso tudo numa canção E de repente essa canção ser gravada por um grande artista nacional Já pensou que legal? E aí você me pergunta Jô, mas eu não tenho nenhum tipo de talento musical Ainda assim eu posso compor uma música? É claro que você pode Afinal, uma música é composta de melodia e letra Se você não tem talento musical algum Você pode escrever a letra E chamar um amigo músico para colocar melodia na sua letra E te ajudar a terminar a canção Clown is not right What is that word? Why would you have a clown in your bed? Para quem não sabe, eu sou compositor da Warner E tenho muitas canções gravadas por grandes artistas da música cristã Deixa eu te mostrar algumas delas A palavra tem poder Ela pode abençoar Entrega tudo pra mim Eu quero isso resolver Submisso ao tempo de Deus Submisso à vontade de Deus Bem ainda é tempo de mudar É claro que raramente eu componho sozinho Na maioria das vezes eu chamo um parceiro Por exemplo, um dos meus mestres A Dilson Freire O Josias Teixeira E alguns amigos meus Que depois se tornaram parceiros meus Em algumas canções Até alunos meus se tornaram parceiros Eu vou colocar uma lista com o nome de parceiros Pra você conhecer E quando eu componho Eu tenho alguns métodos Eu vou compartilhar um deles aqui com você E pra você conseguir compor dessa forma É importante que você tenha algumas coisas à sua mão Vamos à lista Um celular com gravador de áudio instalado Um papel e uma caneta E se você é músico Tenha um instrumento de harmonia Como violão, ukulele ou um teclado E é claro, muito, muito bom gosto E aí, tá preparado? Então bora começar O primeiro passo é escolher o gênero musical O estilo E eu escolhi reggae Por quê? Porque tem uma harmonia mais simples E vai facilitar bastante Pra gente poder compor E eu demonstrar essa técnica pra você O passo número 2 É escolher os acordes do refrão E pra quem toca Fica mais fácil ainda Porque você com dois acordes Você consegue compor uma bela canção Vou te dar um exemplo De algumas canções feitas com apenas dois acordes Olho azul Essa lourinha tem cabelo com brilho Aquela índia tem sotaque do... E aí ira Pela índia pode tocar E aí ologo Pela índia tem sotaque do zachçá E aí ira E aí ira Pela índia tem sotaque do... É Você prefere vocês Gostei. Sol e Lá menor. Vamos gravar isso aí? Então agora é a hora de você pegar o seu telefone com o gravador de áudio e gravar esses acordes. Vamos lá? E agora eu vou transformar isso em loop no celular. É muito fácil. É só determinar o começo e o final da gravação e deixar repetindo. E agora eu vou pensar numa melodia. Mas atenção. É agora que começa a nascer de fato a sua música. Então tenha muito cuidado porque é claro que tudo precisa ser bem feito. Mas um bom refrão pode carregar uma música mediana e às vezes até mesmo uma música ruim. Então vamos pensar numa melodia aqui pra esse refrão. Não. 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 Gostei desse aqui. Então parei. Agora eu vou pegar o gravador e gravar novamente. Porém agora cantando. Fazendo a base e cantando junto essa nova melodia. A gente já tem uma harmonia bacana e uma melodia pronta do refrão. Agora vamos pra parte da letra. O tema geral dessa música vai ser amor. Vai ser uma música de amor. Uma música romântica. Porém dentro desse tema, música de amor, a gente pode brincar com bastante ambientes. Por exemplo, cinema, futebol, guerra, praia. Isso. Vou falar sobre praia. Pronto. O tema da canção vai ser sobre praia. E quais as palavras chaves que a gente vai escolher na praia? Vamos pensar. O que tem na praia? Sol, mar, água, areia, sombra, cadeira, maresia, boia, barco, por do sol, nascer do sol. É tanta coisa né gente? Todas essas palavras eu vou anotar porque são palavras chaves que podem fazer parte da letra. Depende pra onde a gente tá querendo levar essa música. Então, o próximo passo agora é anotar essas palavras. Ok. Eu anotei essas palavras aqui e elas vão compor frases. E a partir de agora, novamente eu tô falando. Use muito bem o seu bom gosto. Porque um dos instrumentos mais importantes para um letrista é a língua portuguesa. Então agora é a hora da gente vestir a melodia com palavras e formando frases. Cada frase melódica, uma frase com as palavras. E aqui eu vou passar pra você uma técnica que muitos compositores, inclusive renomados, nem conhecem. Que é o cuidado com a prosódia. Que viagem é essa, véi? E é sério. Alguns dos grandes compositores brasileiros nem conhecem o termo prosódia. Segundo a nossa amiga Wikipédia, prosódia é o estudo do ritmo, entonação e todos os demais atributos da fala. Eu não entendi o que ele falou. Em outras palavras, é colocar a entonação na sílaba correta. Por exemplo, coração. Não existe coração. Não existe coração. A palavra coração é uma oxítona, com ênfase na última sílaba. São. Coração. Usar a prosódia fazendo o ouvinte perceber que foi um erro intencional é uma coisa. Agora, deixar passar batido é outra coisa e pode causar uma tortura. Aquela famosa dor de dente nos ouvidos. Uma das maneiras de deixar a variação de prosódia intencional é a repetição. Dá uma ouvida nessa música. Bem legal essa repetição, não é? O ouvinte tem certeza que essa música foi alterada artisticamente intencional. Agora dá uma ouvida nessa aqui. É claro que esse exemplo do Ivan é bem light Mas caso o cantor não interprete a canção De maneira que o ouvinte perceba Que foi intencional artisticamente a alteração da prosódia Ela pode soar forçosa Uma sílaba colocada de maneira forçada Só para encaixar na melodia E isso pode soar como um erro, um desleixo ou coisa parecida Dito isso, vamos vestir nossa melodia com a letra? Galerinha abençoada, essa parte é bem tecnicamente minuciosa Onde eu vou mostrar sem muitos cortes O jeito exato desse meu método de compor Então se você está apenas querendo ver um vídeo de entretenimento E só quer ver o resultado, pula para esse minuto aí Mas se você quer exatamente entender como é que eu faço E me ver errando pra caramba até achar um caminho E consequentemente um resultado Vai valer muito a pena e você vai curtir demais Segue o vídeo Com o mar Com o mar Chegou Com o mar Que vem Com o mar Veio se aproximando Veio Água e areia juntas Mar Se aproximando Com o mar Se aproximando Se aproximando Se aproximando Se aproximando Com o mar Com o mar Às vezes Às vezes a melodia te induz A escrever algo Então neste método Sempre deixa a melodia te levar Não abra mão disso com o mar Com o mar Se aproximando Se aproximando Se aproximando Se aproximando Com o mar, com o mar se aproximando Com o mar Com o mar, com o mar Com o mar Eu senti, eu senti seu cheiro Com o mar Veio como brisa o seu cheiro Com o mar Trazendo aquela brisa Com o mar Veio com o mar Água e areia Água e areia Com o mar Com o mar Pedra e areia Pedra e pedras Pedras Conchas Conchas pedras e areia Conchas pedras Pedras concha Pedras concha Pedra Areia, pedras e conchinhas Gostei disso aqui, não sei onde vai dar, mas vamos lá Com o mar, areia, pedras e conchinhas Eu 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 Chinhas Vi Se aproximar O que que eu vi se aproximar Peraí Com o mar Areia, pedras e conchinhas Vi se aproximar Você, meu amor Deixa eu dar uma ouvida aqui Areia, pedras e conchinhas Aranha, pedras e conchinhas Vi se aproximar Aqui Eu já fui tentado a furar a prosódia Uma linda visão Uma Erro de prosódia Uma Não existe uma Então descarta Joga Meu compromisso primeiro É com O cuidado com a prosódia Aqui Na hora de escrever a letra Chato Vi se aproximar Com o mar Areia, pedras e conchinhas Vi se aproximar Eu tô correndo de deixar essa música exclusiva pra um gênero Se eu disser você, minha menina Só um homem pode cantar E se eu disser você Você, meu lindo Só a mulher pode cantar Ó Então eu quero escrever uma coisa que sirva pra tanto homem quanto mulher Então Meu amor A visão E aqui Começa a dar branco O que que você faz? Dá uma olhadinha Nas palavras que você escreveu Ai, ai, ai Tá tudo aqui Sol, mar, areia, água Sombra, brisa, vento, pedra, onda Com o mar Areia, pedras e conchinhas Vi se aproximar A onda A onda É A grande A grande Onda Que Trazia Com o mar Areia, pedras e conchinhas Vi se aproximar Aonde a grande onda Que trazia meu amor Olha eu variando aqui a melodia E pode, isso pode Você só precisa de uma base Meu amor Pode rimar ou pode repetir meu amor Mas vamos tentar rimar aqui Boia, prancha, pôr do sol O sol se pôr Pôr rima com amor Grande onda que trazia meu amor Nem vi o sol se pôr A grande onda que trazia meu amor Eu nem vi o sol Nem vi o sol se pôr Olha eu consegui completar aqui a letra Sem muito critério Porque eu não posso pensar muito em qualidade agora Para se não bloqueia a sua criatividade Não dá mole pro bloqueio criativo Deixa fluir Veio a ideia? Anota Mas é só um rascunho A gente vai amadurecer essa letra, essa ideia aqui Mas vamos ver como é que ela vai ficar agora Com o mar Show Tá tudo pronto pra gente poder gravar isso E aqui vai uma dica Não abra mão de registrar as suas ideias E olha, vai por mim É bom você registrar tudo Porque pra você perder a concentração E perder uma grande ideia É daqui pra ali E quando você tá criando Quando você tá compondo Você tá escrevendo Qualquer coisa pode ser uma grande distração E fazer você perder o foco E acabar perdendo uma grande ideia Então, grava Vamos lá? Com o mar Areia, pedras e conchinhas Vi se aproximar A grande onda que trazia meu amor Oh, oh, oh Eu nem vi o sol se pôr Oh, oh, oh Eu só tinha olhos pra você Pronto Gravei E agora É a hora da gente pensar Como que a gente pode cantar essa música Da melhor forma possível Imaginando ela já pronta Já num disco, num álbum Num rádio Aonde for Ela precisa ter alma Ela precisa ter um colorido Como é que a gente pode cantar ela Pra ela ficar mais interessante A gente tem um refrão de uma música Agora a gente já pode construir A estrofe A ponte O final As outras partes Que você achar necessário aí Pra sua música Seguindo exatamente Os mesmos passos Que a gente seguiu Pro refrão É claro Você só vai pular O estilo musical Que a gente já definiu Que é reggae E o tema da letra Que é praia Falando sobre amor Pronto A sua participação De que Ah, eu não tenho A arte Porque pensa aqui comigo Porcaria E coisa de mau gosto Já tem demais Por aí Não é não? Concorda Ou sem corda E é isso Você gostou? Não esquece de curtir Confere se você está inscrito no canal Dá uma olhada nesses vídeos Que eu estou sugerindo aqui pra você Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Valeu!